Amor, só amor, a nossa e um povo com cana se para. E todo mundo, sociedade civil, liga, vou pressionar para larguesses, vou pressionar para larguesses, pelo menos, pelo menos antes de uma semana para larguesses, me pide vocês, vou ter paciência, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, para ver eles também merecem filhos de Guinness, uma nossa, aqui tem outro código, vai. E aí, me pide vocês, vou ter paciência, vou ter que ter lembranças, o militar tem um juramento, problema de um e de tudo, problema de um e de tudo, apesar que, apesar de tudo coisas que passam, Não vou pensar em militares que estão fora assim, na 100%, 90% de tudo, cá está com eles, 90% de tudo está com esses, 90% de tudo está com esses, portanto, vou parar, vou liberta, fiz o seguinte, vou larguesses, vou parar. Existem filhos de família, se você tem uma família, boa família respeita você, boa família está me soja você, todo dia, assim que ser família está me soja, eles estão todo dia. A nossa, todos nós temos papel, fio, bonito, susso e limpo, e papel é só, papel é só, papel é que tem de vender, papel é que está vendido. E valeu, e que valeu, e papel é só, isso é uma mãe. Para aquilo, não pedi, bom, bom, tem paciência, acabou de ser, faz mais uma semana, vou deixar, que não seja permitida, nos filhos de Guiné, que não permite, e a tudo organizações que não pedem, que estão na Guiné-Bissau, vou pressionar. Liga, Marcelino, não, eu vou ter trabalho de louvável, continua a pressão. Governo também, governo. Bom, me pague, bom, me pague, bom, me pedi, bom, tem paciência. vou me separar para largar isso vou ter que estar fazendo esse é um ordem que os filhos de Guineira dá para libertar eles esse é um ordem que não dá a nosso povo vou largar eles e nós irmãos essa é uma ordem também que não dá a vocês se uma canota cumprir com a boa ordem essa ordem também vem de tudo, filhos de Guineira vou largar filhos de Guineira vou pedir a vocês, tem paciência vou pedir a vocês vou ter paciência ok mais um dia não retouca só na Força Armada vou ter paciência, vou manter firme vou pedir a cabeça, vou dar vou dar se isso com gosto vou dar se isso com gosto vou pedir a vocês, tem paciência vou dar se isso com gosto para vim cair na janela eles se dizerem tudo e que lá para poder jumbulir coisas tudo para acabar a eleição presidencial que lá, e coisa nem que a gente que lá, e a gente faz tudo qualidade e tentativas esse gente está me próprio em si está me ajudando custa o que custar para acabar a eleição presidencial mas que a gente não tem gosto não mantém só calma não tem paciência 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 para a gente para a gente para a gente tudo está maior Deus obrigado que a gente não tem paciência e a gente não tem paciência tudo com os militares não não pedi a vocês são bons filhos que vocês estão não pedi a vocês para o tempo para a gente vou manter calma vou manter calma ok? agora eu vou confirmar tudo que é com o papel é o que você consegue é o que você consegue é o que você consegue se você consegue provocar tudo com a idade e provocação se você consegue provocar tudo com a idade e provocação qual problema tem qual estabilidade tem na Guiné aquela instrução que dá da parte de Senegal com França qual estabilidade tem na Guiné-Bissau essas instruções que dá esse chefe está maior particular que não é assim vou sentir só e não grubir só que não ser reação de quem diz e não ter decreto fazer uma rabiagem que lá não vai como chefe está maior vou escrever agora ok meu irmão obrigado 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 comanda não está passando para manter todo o que está passando ninguém que está desinformando ninguém que está desmolando ninguém que está desmolando para aquele povo e porque claro que não junta tudo contra ele que ele doa a quem doer não apoia a biagem nem momento difícil ele não pateia que biagem é homem garante chefe maior para que perder a cabeça para manter controlo sempre nas forças armadas e para dar ordem para libertar aqueles que ficaram na Quartez que estão em piores condições para dar ordem para libertar daqueles e mais um filhos de Guiné que estão e mais alguns filhos de Guiné que estão e mais alguns filhos de Guiné que estão que não não contaram para o desenvolvimento do nosso país tudo quem é filho de Guiné e Bissau não contaram para não juntar para não cumprir mas não falam aqueles que maltrataram aqueles que maltrataram os irmãos que eles também inimigos sim é declarando guerra e porque não é guerra que eles de forma que é de maneira que é sim aquilo assim aquilo é que não está para o peão não tem nenhum vírgula não tem nenhum vírgula obrigado minha sobrinha que é não tem nenhum vírgula para o peão ninguém declarar guerra uma coisa só que não está fazendo sempre só para alerta máxima para o parado para defender o futuro que é que não tem aquilo agora sim e Geraldo Martins fica assim uma coisa se não 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 como Souzi tem que voltar como ministra de negócios estrangeiros ela na visão e o papial não não é é é é é é esse país fica bem claro tudo filhos que é então então eu pensei por acaso que eu ponho nome aqui Tomás de Asila como 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 chefe de segurança de presidência vou pensar por acaso vou pensar por acaso por acaso que eu ponho nome aquilo lá não e por acaso que eu ponho nome aquilo e tem o porquê que eu ponho nome aquilo lá como eu falo se jintis discuda se jintis discuda se 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 plan que ele para dezembro ou tenta balançar jintis para derrubar o governo eu falo assim como eu pedi tudo jintis alerta máxima que a força armada que tem que a nosso povo que tem que se não declarou nela que experimenta aquele palácio ele não tem sangue para que ele é bom na vivia no todo mas ele não vai ficar lá jintis a jintis a jintis a jintis a jintis a jintis 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 a jintis a jintis a jintis é bom para a gente se bater na cabeça para a gente se pensar que uma jufa que existe se você não se calma ali se você não se calma ali ninguém tem problema não é possível estar não é possível estar não é possível estar tudo que não ama no país se o país está direito ninguém tem necessidade de vir à Europa para matar e castigar ninguém se você não está direito não tem riquezas ninguém o filho o filho o filho pecador não próprio não tem como gostar a vontade e na casa de outro não 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 isso sim agora não acabou de preocupar a gente que está com o homem no comentário aqueles filhos os filhos se pedem para ir para uma barra e pagam acabou de preocupar aquilo mas o que é que eu mandei a dizer? 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 que eu tenho a confiança em mim e não se vê como é? o que é que eu mandei? alguém está bem ali para a verdade alguém que está bem ali para a mentira e tem uma coisa que eu mandei a chamar atenção a tudo a nossos ativistas que falam pronto, o que eu mandei a cabeça nele? não tem que estar com o que eu mandei a cabeça para entrar ali se eu não me perdi a credibilidade se eu não me perdi a credibilidade não tem que ser sincero na cabeça primeiro não conta a verdade mas não tem que estar com o que eu mandei a nossa candidata não tem que estar com o que eu mandei se tem mais ninguém naquela área por exemplo se alguém tem uma pesca se alguém tem uma casa para ter uma coligação se alguém tem um competente não tem que estar com a PRS para ter uma parte e vir a nossa sociedade ou não tem que estar com o PTG ou na sociedade civil, e que nunca tem que bater, deixando gente de lado para não pôr que outros. Mas, quando você toma alguém de outro lado, você tem que ir, esse alguém ali, e quem? Isso estava, e mata, e calunia, e participa no golpe de Estado, e sei lá, um conjunto de coisas. Se catenar, diz, então não tem que aproveitar porque é competente, não tem que pôr naquele lugar, porque eu não me supo aqui nem avançar. Aquilo economista. Mas aquilo é lugar de Estado, o Estado tem que estabilizar, e ligar cargos de partido, Estado-Estado, cargos partidários, e que está começando a secretaria de Estado, para servir para membros do governo, presidência, etc. Mas que estrutura de Estado para Estado funciona, mesmo que o governo que tem? Aquilo está funcionando. Polícia está funcionando, hospital está funcionando, escola está funcionando. que serviços, não está falando de serviços do Estado, não busca agentes competentes, não põe lá. Filhos de Guiné. Estou falando de filhos de Guiné, e tem mais outro tema que eu falo, porque o tio, às vezes, nunca está servindo a pôr na perna. E tem críticas na facílio, não falo hoje, vai dar um biaço num vídeo, como é que tem um país que não prepara a sua Constituição, onde ela proíbe, categoricamente, na Constituição, todo filho de que país? Que vai caçar com outro tipo de Guiné, outra raça. Não quer falar de, por exemplo, que caça com chinês, ou que caça com branco, ou que caça com americano. E que pode ocupar que lugares? E tem que lugares? Que pode ocupar. Para dizer de quê? Porque aquilo lá está falando raiz do país. Eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que caçar com o filho do país. Para ver que tem a ambiguidade nas questões de interesse. Se a mim de, se a mim francês, por exemplo, de toda maneira, como se eu estava com um problema com a França, falaram também com o jovem, coisas assim, coisas aí assadas. Puxa sempre sardinha para a minha brasa. Fazia a mim francês, de sangue, em Capulniaga. Esses tipos de cargos, e não é definido. A mim já há alguns esboços, daqui a falar de chefe de Estado maior, a falar de primeiro-ministro, a falar do Tribunal Constitucional, a falar do Tribunal de Contas, a falar do primeiro-magistrado da Nação, ou seja, Presidente da República. Esses e alguns cargos, Presidente da Assembleia, que eu nunca pude, de forma nenhuma, ser nacional, por causa de outros países. Eu tenho que estar completo. E, mas é questão de como outros países, não têm direitos, um direito de um cidadão qualquer. Eles vivem de forma, só qualquer outro cidadão. Mas esses cargos, não. Eles estão definitivamente vetados a eles. Bom, isso é para falar dos filhos de Guiné. A nós tudo na Guiné. A coluna fascinante. Não é pequeno, não é negativo. Não tem que multiplicar mais. Havia dois milhões de habitantes, e muito pequeno para 36 mil quilômetros quadrados. Não precisa de mais. Até porque, quanto mais nós cedo, melhor. Mas nenhuma etnia, ou outra coisa, a religião cá não domina nenhum só. Cadaquina faz de si, dentro da Constituição, a Constituição, não tem nada, não tem que impedir ninguém para ir praticar isso. Mas, agora, não tem bilhetes de identidade. Guiné-Bissau, guineenses. Não tem nada, 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 não tem nada. não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, eu vou falar, mas, o assunto é o que eu, principalmente para a África, e para colocar todos os lados, porque a África precisa de liberdade. e, agora, quando eu falo de liberdade, África, e de liberdade, Santos, esses, vou pensar como, a minha, me dá um exemplo, no passado, onde é que eu falo como, branco que está saindo ali, na Europa, e vai lá na tabanca, e vai prender preto lá. não, e gente, isso é uma bastante fatia, que estava a buscar preto lá, e Mara, e disse, vim pegar branco, na Porto, e isso é uma gente, que nunca miste, é como, na África, tem que unir, tem que libertar, tem que ir a bruxo, para descobrir, que calce, filhos, que miste, África, e que a coisa de bata, furtando dinheiro, o padre, cinco ou dez pessoas, e falava, o bom, não, esse agora é bom, se tem problema, tem que ajudar, mas o abo, o abo, o abo, tem que ir a fábrica de dinheiro, é como, não me ensina que está burgunho, porque, quem que está burgunho, não sei, não fosse um bocadinho inteiro, o pai, que é mãe, ele está falando como, ah, eu tenho minha filha ali, que dá uma boa educação, na escola, etc., mas eu gostava de ter um bom homem, a minha definição, de bom homem, e homem que está burgunho, homem que está certo, nem para esse pai sustentável, com o falecido colegas, homem que está furta, aquilo que está falando, bom homem, agora, que outro aspecto, aquilo que nós todos, defeitos não teremos, bom homem, na minha perspectiva, de mim, e homem que está burgunho, porque homem que está burgunho, e que está distinto de mim, e que está certo, nem para esse pai sustentá-lo, ou se mãe, e está lá, e fala, não, a menina busca, não tem a mão, depois que ela está deixando, para outro sustentar esse filho, ela que está sustentando esse filho, e ela que está educando esse filho, aquilo que está falando, bom homem, agora, se uma fala, bom homem, porque tem dinheiro, e que tem agora a dignidade, isso é uma maneira, que é santozinho que lá, ele está fazendo, ter filhos na incubadora, aquilo é que é bom homem, que é o valor, que não transmite esse filho, aquilo é escória, que está deixando na sociedade, que filhos, eles, o bebê está ficando, a comprar eles roupa, nada, que está na cabeça, comprar roupa, caro, comprar telefone, comprar um cacibifato, faz o que, aquilo é só porcaria, lixo, aquilo é lixo, aquilo é que está falando, homem, e, ninguém diz que está por entrar, e que colar de guindis, às vezes, normalmente, e para necessidade, fisiológica, ou então, é necessidade alimentar, ou coisas assim, sabia, de resto, que colar de guindis, para a poiva, na caixota de lixo, para a bota lá, alguém, para comer, tem que matar outro, ou para comer, tem que matar muito, se é, conta mentira, para ver outro, ao invés de olhar alguém, me seguir com uma, e mame, porque não é diferente, o povo luta, o povo chega onde é que chega, luta com tudo mesmo, honestamente, o povo chega onde é que chega, não é inveja, não pode matar, vou continuar agora, a ser o mais pobre ainda, o mais burro, o mais estúpido, mais lixo ainda, vou continuar a nascer, para ver eles, e morrer, isso é bom matar, nos bons filhos, lá na Guiné, não é estressante, a gente não tem que centrar, naquilo essencial, não biciar esses porcos, e a gente não adianta, que eles não contem, as coisas no rosto, que não mede eles, para ver a Guiné, e sabe o que diz eles, se eles estão lá, é porque a nós, não, não vou ele lá, e que a favor, que a gente faz, não tem que gerar, que que de nós, que ninguém pensa, cura e traga alguém, só porque tem nome, tem fama, mentira, e tem que pagar, que ele não tem fama, e tem que pagar, Domingos, primeiro, o que é que pode fazer, simplesmente, Domingos Simões Pereira, raspalo, e vai segundo, e segundo, e deixa a bose, burro, que burra, vou ficar bom na grita, grita na rede social, vou ficar bom na hora, chora na privada, a nós não entendemos a nós não entendemos a nós porque a eleição presidencial já erra que ela vai tirar cavalinho da chuva porque a eleição presidencial já erra só acabou de pensar acabou de pensar acabou de pensar porque a nós antes não tem uma posse que vou arrancar com a coba então acabou de falar acabou de esquecer e manga de jantes manga de jantes está nervoso com Domingos Simões Pereira Domingos Simões Pereira claro que conseguiu juntar gente porque a gente pensa ainda bem cumprir que se promessa desde já que Domingos quer cumprir que se promessa Domingos quer ter não chamado ninguém boa pera boa pera boa não se vim na eleição presidencial é mentira que conta para Silvestre Alves conta Domingos de tipo cebola por demais por não levantar se camada ou por não cortar assim que está assim que está chorando então a boca está paga o dinheiro a boca está paga o dinheiro para cumprir cebola para levar o bocão para que coisa cortada e coisa chorando então Domingos Domingos girar-se cebola boa ela Tio Aguinello na chora ela Vicente Fernandes na chora Odete Simeiro na chora ela que outro lá que se promessa com esse nome Silvestre Alves na chora manga de jeans é na chora manga de jeans está já na chora gosto agora a boca pensa Domingos nunca é cana ser presidente na Guiné vou descansa mas nunca é cana chegar de ser presidente naquele país a não não conta a boca Domingos cana mandando nunca vou cá acreditar não fala a boca manga de biaça de como Domingos cana mandando nunca na Guiné mas vou cá acreditar a primeira oportunidade que não dá e faz malandriça papai Jomaf me tira a charada a partir de lá no bim não fala Bozenguza Domingos Simões Pereira cana manda nunca a Idrissa dialou também o faz Idrissa lembrantan Domingos Simões Pereira cana manda nunca vou para não conta Bozenguza Domingos vai à Assembleia porque isso dura mais tempo na Assembleia do que como primeiro-ministro é que mandei para a Assembleia Domingos Simões Pereira cana manda nunca na Guiné nunca 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 vou por desqueci e cana te quero mandar na Guiné não fala bozenguza ele gozenguza presidente república que me se cedo na pelele de gato que na ser presidente república nunca é cana se cedo nada na Guiné ele fica lá na Assembleia e recebe 30 milhões eu sei mas a non que eu filha com Domingos disse a pensar como não que eu gostei de Domingos não que é problema de Domingos a non se cidadão muito atento muito atento Domingos que está conseguindo enganando não suma Domingos que está enganando e que está enganando a boa pensar como não porque esse que a filha não porque não abre o olho Domingos se mais esperar e se vir como não abre o olho então amém amém sem falar do Kuma ex-presidente da Assembleia ter recebido 30 milhões que é que é possível que dia que toma posse que dia que a gente toma posse não contei não é não é assim amém como presidente da Assembleia nunca me mistei vou pagar 30 milhões simplesmente vou pagar 5 milhões de franco cefá chega 5 milhões de franco cefá chega 25 milhões para poder canalizar para o hospital ou para outras coisas ou nós também ou que ou que coisa que 25 milhões também que sobra enquanto toma 5 que outro 25 e manda comprar arroz podre para venda povo e manda comprar arroz podre para venda povo domingo sim espera comediante tipo zelense que lá do crânia vai lá fazer teatro porque só que ele aqui pude e permite povo e conta povo mentira e fugir de sua responsabilidade e fica na gerir geral garafa de cerveja geral bacambu vai naquele lado geral bacambu vai para ali geral bacambu vai naquele outro lado e toma aqui outro como é que é esse nome advogado de diabo não é próprio nome de que é advogado vou lembrar de que é advogado de diabo não é próprio esse nome epa que é advogado de diabo não é esse nome não é próprio nome de que é advogado de diabo não é ministro do negócio estrangeiro sinceramente exatamente exatamente caía 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 un sapo de caía uma ministra do negócio estrangeiro mas que caía de diplomacia que discarde tende que país não Feliciano Pinto tende razão discarde mas que caía tende sinceramente mas epa choma djintis epa choma djintis de pa y ter arrancar tensão epa choma djintis de pa y ter arrancar tensão e un cura falara como a boss boss estúpido a nos que tempo que tempo nos tava só nos tava só en género que tempo nos estamos a poder goso que non mostramos estupidez mas em grande escala que non mostramos estupidez mas em grande escala goso bonas si pro maná esses afinal que tempo ali na governo né e dixas coisas rola logo vou pensar como a boss super goso goso não mostra boss estupidez e goso também na avisa eu nunca conta boss não conta boss e tem boss e tem rapaz e carmen senhor nome e mora na mexoeira e coba mal um dia na direto e coba no jube se foto e depois arranca boss negu encontra aquele lá na metro encontra aquele metro o garçom falaram que é rapaz que não é cara para não falaram e falaram ah e man não não vou saber mostrar esse comentário falaram se empanhou o negócio fim de o carer vou até falar que assim que ela se bo que é que até entre gosto que hoje é na metro ele está vivendo com um comprimento a vasco e com uma costeira de estatura de direito mas a boa não é que não é que não vai contra não é e vai preso e tem força na e tem força de escrever comentário para coba mal hoje não vai contra um coitado se rebentar um bruta para rebentar bofotado quem na metro e morre boi aí não mas eu encontrei tudo gente é santos é santos que está na paiteira arranca né tudo é santos que está na paiteira arranca agora que me 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 de qualquer cow fin de boca d'air largou